Eu te louvarei de todo coração A ti eu cantarei louvores Eu te louvarei de todo coração A ti eu cantarei louvores Muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe Muitos te louvam apenas Com palavras vazias Eu não quero jamais me esquecer O motivo que estou aqui Eu sou casa morada do Espírito O que sai de mim tem que rezar A prejeção A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantado A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantado E se a voz não for bonita Adore E se alguém não acredita Adore Deus conhece o seu coração É de lá que vem a adoração E se a voz não for bonita Adore E se alguém não acredita Adore Deus conhece o seu coração É de lá que vem a adoração A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantado A canção que agrada a Deus Não sai dos lábios Vem do coração Quebrantado Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer A minha impaciência Mexe com Minha estrutura E ativa a ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Mas há Neste momento que Deus entra em cenar E o tempo deixa de ser um problema Pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai cuidar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Não Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Mas é Neste momento que Deus entra em cenar E o tempo deixa de ser um problema Pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai cuidar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Mesmo que eu não mereça Ele é fiel a mim Eu não tenho por que duvidar Eu não tenho por que duvidar No seu tempo tudo cumprirá Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa O tempo não anula a promessa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Ele é fiel Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Quando tudo parece que está desmoronando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor Tu és meu alicerce quando estou desabando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor que me chamou de filha pelo Seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Tu és meu alicerce quando estou desabando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor que me chamou de filho pelo Seu amor Foi o Senhor, se não foram perdido Eu já tinha desistido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdida Ebenezer Até aqui me sustentou Foi o Senhor Ebenezer Ebenezer Até aqui me ajudou É verdade Foi o Senhor Ebenezer Ebenezer Até aqui me sustentou Foi o Senhor Foi o Senhor Que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a Tua presença Eu tava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filha pelo Seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Pesado demais Eu não suporto mais Não sei o que fazer Sei que isso é um processo Mas eu te confesso Acho que vou ceder Tudo isso você diz em oração Mas uma coisa Me chama a atenção Em meio às lágrimas Eu pude ouvir Sua adoração Ser provado não é fácil Mas é necessário E você vai ver Enquanto você me adora Enquanto você me adora Eu faço acontecer Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu a guerra Me adorando Até sem forças Pra lutar Você não para Você não para De adorar Dando errado E você Cantando Tá doendo E você me adorando O segredo É simplesmente Me adorar Tudo isso você disse Em oração Mas uma coisa Me chama a atenção Em meio às lágrimas Eu pude ouvir Sua adoração Ser provado Ser provado Não é fácil Mas é necessário E você Vai ver Enquanto você me adora Eu faço acontecer Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu a guerra Me adorando E até sem forças Pra lutar Você não para De adorar Dando errado E você Cantando Tá doendo E você me adorando O segredo É simplesmente Me adorar Enquanto tu me adora Eu mudo a história Me levanto do trono E rasgo o céu Na mesma hora O impossível Vai ter que ceder Ao som da adoração Faço milagres Acontecer Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu a guerra Me adorando E até sem forças Pra lutar Você não para De adorar Dando errado E você Cantando Tá doendo E você Me adorando O segredo É simplesmente Me adorar O segredo É simplesmente Me adorar Senhor Eu preciso Tanto contigo Falar Por isso Eu me lanço No altar Pois a oferta Hoje aqui Sou eu Oh Deus Por favor Perdoa O meu coração Errar Não é A minha Intenção Só tu Conheces O meu Desejo De te agradar Sabe Deus O ouro E a prata Não tem mais Valor pra mim Do que vale Ter tudo Se eu não Te ter aqui O meu Maior desejo Senhor É te adorar Ainda que a figueira Ainda que a figueira Não brota Eu abro mão De tudo Que exalta O meu eu Meu nome Não importa Mas que apareça O teu Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Deus A fama passa Sucesso Passa Momento Passa Aplauso Passa Me abraçam Hoje Amanhã Me esquecem Mas tua Presença Senhor Permanece A fama Passa Sucesso Passa Momento Passa Aplauso Passa O que o mundo Oferece Com o tempo Perece Mas tua Presença Deus Ela Permanece Ela Permanece Em mim Oh 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 O ouro E a prata Não tem mais Valor pra mim Do que vale Ter tudo Se eu não Te ter aqui O meu maior Desejo Senhor É te adorar Ainda que a Figueira Não Brotar Eu abro Mão De tudo Que exalta O meu eu Meu nome Não importa Mas que apareça O teu Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus A fama Passa Sucesso Passa Momento Passa Aplauso Passa Me abraçam Hoje Amanhã Me esquecem Mas tua Mas tua Presença Senhor Permanece A fama Passa Sucesso Passa Momento Passa Aplauso Passa O que o mundo Oferece Com o tempo Perece Mas tua Presença Deus Ela Permanece Eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar É suficiente Eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar Eu já coloquei a minha vida no altar Pois o que eu mais quero é te adorar Eu já coloquei a minha vida no altar É suficiente Eu já coloquei a minha vida no altar Eu já coloquei a minha vida no altar Sucesso passa, momento passa, aplauso passa O que o mundo oferece, como o tempo perece Mas Tua presença, Deus, ela permanece Eu não vou comer dos manjares que homem preparou Eu não vou me dobrar aos altares que homem preparou Podem até tocar buzinais, na tarde sumir, timida Não vão me prostrar, não vão me dobrar E se aquecer a fornalha sete vezes mais Dizendo que nada mais me salva Onde Deus está, Ele está bem aqui comigo Tá sempre bem aqui pertinho Não vai me deixar, nem me abandonar Eu mesmo ontem, hoje, eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória Eu mesmo ontem, hoje, eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória A Ele a glória A minha adoração é exclusividade Dele Eu não vou dividir aquilo que é só Pra Ele Todo o meu louvor Dele Só vou me prostrar Ele A minha adoração é exclusividade A minha adoração é exclusividade Dele Eu não vou dividir aquilo que é só Pra Ele Todo o meu louvor Ele Só vou me prostrar Ele Só vou me prostrar As minhas mãos são exclusivas A adoração é exclusiva O meu cantar O meu falar Somente a Deus Vou adorar As minhas mãos são exclusivas A adoração é exclusiva O meu cantar O meu falar Somente a Deus Somente a Deus Vou adorar A minha adoração é exclusividade Dele Eu não vou dividir aquilo que é só Pra Ele Todo o meu louvor Todo o meu louvor É Dele Só vou me prostrar A Ele A minha adoração é exclusividade O Dele Eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo o meu louvor é dEle Só vou me prostrar a Ele Tudo é para Ti O meu louvor é para Ti Quantas vezes planejei Em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei As minhas redes para trás Mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais Como alguém que já tentou Todas as possibilidades Ainda não desanimou E nem deixou a fé morrer Isso é um mistério Que só o céu sabe responder É que há um renovo pra cada dia Uma misericórdia Pra cada mãe que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça E é por isso Que eu ainda estou de ir Embora o meu exterior Esteja se desgasta Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Mesmo chorando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Vou caminhando Eu estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Vou caminhando Eu estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Eu estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E é por isso Que eu ainda estou de ir Embora o meu exterior Esteja se desgasta Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia 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 Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao seu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você precisa acreditar Como pode um Deus sendo tão forte Insistir Insistir em alguém que é tão fraco Não dá pra entender Sim, eu já tentei Sua misericórdia não encontra explicação E mesmo quando fraco eu estou Encontro forças em seu imenso amor E quando eu falhei Nunca me julgou E o seu poder se aperfeiçoou Que Deus é esse Que conhece minhas fraquezas E é capaz de ver beleza Em alguém tão imperfeito Em alguém tão imperfeito E mesmo quando fraco eu estou E mesmo quando fraco eu estou Encontro forças em seu imenso amor E quando eu falei Nunca me julgou E o seu poder se aperfeiçoou Que Deus é esse Que Deus é esse Que conhece minhas fraquezas E é capaz de ver beleza Em alguém tão imperfeito Sou feito eu Que Deus é esse Que Deus é esse Pega aquilo que é quebrado E em suas mãos é restaurado E usa só pra confundir Aqueles que pensam que são E só me resta te adorar E dizer que tu és grande Tu és tão grande Só me resta te adorar E dizer que tu és grande Tu és tão grande Só o Senhor pra acreditar Em alguém tão inconstante Tu és tão grande Que Deus é esse Que conhece minhas fraquezas E é capaz de ver beleza Em alguém tão imperfeito Feito eu Que Deus é esse E pega aquilo que é quebrado E em suas mãos é restaurado E usa só pra confundir Aqueles que pensam que são Somos a geração Que espera a sua volta Rei da glória Somos a geração Que busca a sua face Te adorar Somos a geração Do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é Te ver com os anjos Sei que existe Que o dinheiro não pode comprar Que o dinheiro não pode comprar A sua glória não dá pra comprar E a igreja Ao rei vai celebrar Está tão perto este dia Vou poder te abraçar O encontro do novo com a igreja Será tão lindo Aleluia Aleluia E a linda sua Adoraremos Será tão lindo Aleluia O encontro do noivo com a igreja O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E a linda sua Adoraremos Será tão lindo Aleluia Oh, como eu espero por esse dia Somos a geração Que espera a sua volta Somos a rei Da glória Somos a geração Que busca a sua face E se adora Somos a geração Do arrebatamento Enquanto esse dia Não chega Traz o avivamento E traz o avivamento O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E a linda sua Adoraremos Será tão lindo Aleluia 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 Aleluia